E começa essa nossa viagem até Londres, que vai demorar algumas horinhas aí. Música Fiquei aqui acho que umas oito horas, foi umas duas horas só. Música Depois de umas vinte e cinco horas de viagem, cheguei aqui em Londres. Música 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 Aqui na estrada, País de Gales, está indo no sentido cardigan, dentro do Parque Nacional da Esnovana. Música 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 A gente cruzou o País de Gales, até aqui o castelo de Halleck. Música 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 Música